É minha gente, já estamos quase no final de julho e eu vim para um Arraiá Geek aqui na Sato Geek Store, molecada geek que faz cosplay eu fiz aqui um cos pobre bem vagabundo do que eu tinha de geek na minha casa e vim aqui para o Arraiá deles, eles são muito criativos velho já é difícil fazer um cosplay, imagina fazer um cosplay misturado com o Arraiá Bora então ver se é Arraiá Geek, chegamos lá no B, é nóis Olha meu, te encontrei de novo, você que foi no nosso podcast lá Foi ótimo, saudades inclusive O Geek curte uma festa junina? Curte também né, tem que curtir, curte um pouco de tudo Você caracterizou o seu cosplay para a festa junina? Sim, também de tanjo e acamado Lançou uma monocelha Monocelha, meu bigordinho, estou aqui com a minha irmã Nerzucu Vem cá Nerzucu Minha irmã Nerzucu, sou eu, eu mesmo Pô, dá mais trabalho que se vestir para um Arraiá normal então Muito mais trabalho, muito mais trabalho Porque você beija um cosplay para depois vestir a roupa da Royale Gente, seu cosplay está muito babado menina, desde que horas fazendo esse cosplay? Eu comecei às 4 horas, 4, 3 e meia, por aí Deu umas 2 horas de produção então? Sim Caramba, qual personagem que é? É a Kana Kamui, de Kobayashi Dragon Amanda, Ravena, festa junina, cara, são muito criativos, eu estou chocado Ai, obrigada, a gente tenta improvisar né, nessas horas Já era seu cosplay, você customizou ou você escolheu? É um cosplay que eu gosto muito, é direto eu estou usando ele por aí Eu tenho muito carinho por ele porque ele foi meu primeiro cosplay que eu fiz ele inteiro Daí a gente dá uma improvisada e acaba se divertindo bastante Você que fez essa arma, mostra aí Ó, essa arma aqui eu fiz em parte, porque o meu amigo fez a parte de madeira e eu fiz essa parte aqui de EVA e pintei Pô, então é toda uma produção né, tem que ser criativo pra caramba Uhum, bastante Como é juntar esses cosplayers aqui, inventar um arraial, os caras personalizaram ainda mais a roupa deles, como é que rolou essa ideia? Cara, é muito gratificante pra gente né, porque a gente é desse universo nerd e a gente gosta muito disso Então a gente abriu a loja focado nos eventos, nos produtos, tudo pro universo geek Hoje cai a lenda de que o nerd não curte a cultura regional Curte sim, a gente curte Se tiver uma pitadinha, otaku, barra, geek, barra, nerd, a gente tá em todas Qualquer coisa? Qualquer coisa, topamos tudo Você tá de que? Eu tô de área e do LOL, só que é versão caipira Mas como é que foi customizar? Porque já é difícil, eu imagino que já seria difícil fazer o seu cosplay normal e ainda adaptar ele pra uma festa junina O rabo assim, eu comprei a peruca, meu amigo fez pra mim As coisas básicas que eu tinha em casa, só fui colocando os adereços que já eram da própria personagem né Aí fica bem facinho, bem simples Pô Didi, como é que você separou a playlist dessa galera aí? Cara, normalmente eu vejo por anime, série e referências né Por exemplo, tem músicas que eu escolho mais por referência musical, tipo abertura de alguma série, abertura de algum anime mixado Depois eu vou pros animes né, por exemplo, essa que tá tocando agora, é uma música de abertura de anime Hoje cai o mito de que o nerd não valoriza a cultura regional do nosso país Hoje cai Mas hoje o pessoal nerd tá indo, ainda mais com a novela Pantanal, né Tá todo mundo com a Juma Marroá, tá todo mundo incentivando a cultura regional daqui Quem é Fenrir perto do Velho do Rio? Quem é né, pois é Velho do Rio é muito melhor gente Quem é Odin perto do Velho do Rio? Não é nada Não é nada Falou lado B Faz uma magia pra encerrar o lado B Expelharmos